Tchutitiu, qual será a surpresa? Tchutitiu, são formas de beleza Tchutitiu, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchutitiu, tchutitiu, é um avião Tchutitiu, um trem grandão Tchutitiu, tchutitiu, de toda flor Tchutitiu, tchutitiu, como foi o seu amor? Tchutitiu, 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 t Tchau, tchau. 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 Palhaço. 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 Vamos jogar de novo. Palhaço. Palhaço. A CIDADE NO BRASIL 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 MAIS UMA VEZ A CIDADE NO BRASIL 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 PALHAÇO 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 PELHAÇO PALHAÇO PAT PAP 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 Palhaço 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 Mais uma vez Palhaço 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 Palhaço